Olá, vocês são muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta à Hearts of Iron 4. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui Jogando de Itália, dessa vez eu estou ao vivo na Plataforma Roxa, se você não me acompanha, o link tá aí na descrição, me acompanha lá. As lives são esparsas agora, galera, não tem exatamente um dia definido, mas acontecem lives lá, tá bom? E lembrando, tá, até pra galera que tá assistindo aqui na Plataforma Roxa também, que os VODs só vão ficar disponíveis aí pra quem for sub aqui na Plataforma Roxa, tá bom? Ok, vamos continuar nossa campanha? Galera, no último episódio nós tentamos invadir o Ken e nós fomos demolidos, né? Simplesmente sem chance nenhuma. O que que acontece? Nós não conseguimos conquistar um porto, né? E eu não acho que a gente vai conseguir mesmo com essa invasão aqui que eu tava preparando, né? Eu preparei uma segunda invasão aqui e falei que eu ia tentar, mas eu sinceramente acho que é desnecessário, até porque a primeira invasão tinha sido mais forte. Então a gente vai dar um passo pra trás disso aqui, né? Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é começar a justificar a guerra aqui em Portugal. Por que que eu vou justificar a guerra em Portugal? Quem sabe, tá? UK resolva pegar o exército deles e trazer pra cá, tá bom? Isso seria bom, na real, tá bom? Beleza. Outra coisa que eu quero fazer é dar deployment nesse exército aqui. Deployment nessas 15 divisões aqui, perfeito. Deixa eu tirar eles daqui de novo. Essas 15 divisões aqui, galera, o que que eu quero fazer? Eu quero que elas entram nesse exército aqui, tá certo? Porque agora eu tenho 40 regimentos aqui, ó, e eu preciso proteger, ops, eu preciso proteger melhor as minhas bases navais, principalmente nessa parte inferior aqui, ó. Porque até o Raik resolver vir me ajudar aqui embaixo, a UK já invadiu há muito tempo, já fez toda a zoeira que ele quiser fazer, tá certo? Então é melhor a gente não depender puramente aqui do UK, tá certo? Ah, de UK não, do Raik, pra defender isso aqui. 36, eu tenho 40 divisões, né? 37, 38, 38 ainda, aqui eu vou precisar de 41, eu tenho 40, e aí? Alguém vai ficar desprotegido ali, Liris, 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 tira a defesa aí, pronto, beleza? Ah, 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 importante, esse lugar aqui a gente já pode desistir dele, a gente já pode desistir dele ali, tá? Isso aqui não adianta, isso aqui não é nosso mais. Beleza, ok, então a gente vai tentar fazer uma proteção melhor nessa região, eu preciso treinar mais exércitos, deixo os caras treinando aí. Eu estou ok de equipamento, não tá maravilhoso, mas também não tá ruim. E eu vou esperar aqui um pouquinho de Army Experience também, pra que a gente faça mais algumas zoeiras aí, tá certo, galera? Beleza, isso aqui tá completo, eu não quero ativar isso aqui ainda não. Então, tinha uma coisa que eu queria fazer, ah, lembrei, eu quero resgatar meu carinha aqui que tá preso. Resgata o cara capturado, coloca um cara qualquer aqui, quem tá parado? Você tá parado, não é você, é você, perfeito. Faz isso aí, prepara, perfeito, ok, resgata o cara lá, por favor. Legal, ok, vamos soltar, vamos deixar as coisas acontecerem. Lembrando, galera, que se eu não conseguir derrubar a Yokey antes de 41, né, a jogatina tá perdida, porque eu não vou ter muito o que fazer, tá bom? Eu simplesmente não tenho o que fazer, né? Os Estados Unidos vão entregar na guerra e aí já era. Eu tô sofrendo com o Supply aqui, isso não deveria ser assim, deveria? Pois deveria, né? Talvez devesse, I don't know. A entrega do suprimento aqui não tá das melhores, mas tudo bem. A Iceland tomou o controle da África, não faz muito sentido, mas tudo bem. Eu consegui liberar meus exércitos, consegui, eles estão enfrentando ali alguns caras no negócio, ok? Tá de boa, né? Tá de boa, ok. Como é que tá aqui? Eu posso declarar guerra? Já posso, vou declarar guerra. Não vou chamar ninguém aqui, não. A galera já entrou ali nos aliados e tal. Essa guerra aqui, em teoria, é pra ser rápida, né? Uma guerra rápida. Agora, sem muitas dificuldades. Acho que não deu tempo de UK vir aqui não, ok? A gente tá melhorando nossa artilharia, nosso antiaéreo aqui, ok? Eu realmente quero fazer isso, né? Melhorar o antiaéreo, beleza. O que eu preciso fazer agora, galera? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu preciso de Marines, tá? Eu não acho que eu vá conseguir nada sem Marines ali. Não vou conseguir invadir UK sem Marines. E minha aposta está justamente nos Marines. Perfeito, ok? A galera foi capturada com sucesso aqui. Legal? Legal, perfeito, ok. Ah, eu quero pegar esses caras aqui. Vamos continuar defendendo toda essa região aqui, por favor. Volta aqui também, certo? Voltou algum lugar? Não? Não, né? Eu preciso de 44 divisões. Então, eu preciso de mais 4 divisões aí. Eventualmente, a gente vai pegar essas 4 divisões. Ah, infelizmente, eu perdi um redimento desses caras. O restante está ok, certo? Certo, ok. Beleza. Vocês, por favor, venham aqui para cima. Venham aqui para cima. Eu quero fazer uma linha de defesa, mais ou menos nessa região aqui. Mais ou menos nessa região aqui. Todo mundo vem para cá que não está fazendo nada, beleza? Beleza. Poderia invadir Yugoslávia? Poderia, mas não vou não, galera. E eu fiz essa invasão aqui em Portugal, principalmente para capturar equipamentos, né? Se a gente olhar aqui, provavelmente tem alguns equipamentos aqui que são portugueses. Enfim, deve ter algum aí. Deve ter um. Ah, tem um jeito fácil. Tem um jeito fácil, galera. Se eu fizer assim, pronto. Vamos lend-lease. Vou clicar aqui. Aqui dá para ver que tem rifles portugueses. Quer ver? Tem alguns gregos aqui, né? Ok. Cadê os rifles portugueses? Ali, pronto. Aqui é 4K de rifles portugueses. Ah, pouco. O que tinha mais, pô? Só isso, sério? Uau, pior que é só isso mesmo. Portugal, o que você está fazendo com a sua vida, cara? Você só fez esse equipamento? Meu Deus, nem compensou invadir vocês. Tranquilo, eu tenho 38 agora de Army Experience. E nesse momento, é hora de começar a apelar aqui. Vamos duplicar esse cara. Esse cara aqui vai ser 24W com suporte. Ele vai ser nossos Marines aqui. Super Marines, né? Vamos colocar aqui, ó. Infantaria. Aqui a gente não coloca nada por enquanto. A gente coloca artilharia. A gente coloca artilharia. E aqui a gente troca por manutenção. Beleza? Beleza, né? Esse cara aqui não vai consumir tanto equipamento. Ele tem 229 soft attack. Ele tem 356 de defesa. Ele tem 55 de organização. Tem um recovery rate. Não, um dos melhores. Tem bastante AKP. O air attack dele não é tão maravilhoso. Deixa eu só fazer um teste aqui. Isso aqui é funciante aéreo. Quanto dia para piercing? 30, né? Deixa assim mesmo, ok? Beleza. Então, salva esse cara aqui. Salvamos. Deixa eu treinar alguns desses caras aqui. Será que a gente consegue treinar 24 divisões dessas? Ou vai faltar equipamento? Não faltou equipamento. Legal. Deixa eu colocar esse cara aqui para cima. Sobe você. Esse cara aqui, galera. Será que vale a pena treinar? Eu acho que vai demorar demais. Julho de 40. Na real, não demora tanto assim, não. Na real, não demora tanto assim, não. Deixa esses caras treinarem aí mesmo. Eu não quero perder esses outros exércitos aqui, não. Como é que a gente está de equipamento? Beleza. Tancamos a quantidade de equipamento ali que a gente precisava. Tranquilo. O que você está querendo? Join Wars, não. Join Wars, não. Join Wars, não. Ok. Legal. Vamos dar uma segurada aqui. Vamos esperar essas divisões treinarem. Para a gente fazer o restante das zoeiras aqui também. A União Soviética acabou de declarar guerra contra a Finlândia. Isso significa que está próximo do Reich declarar guerra na União Soviética. Porque ele é desses, né? Ele é dos caras que fazem isso. Uma coisa que eu também poderia fazer, galera, é tentar pegar isso aqui. Cadê? Aqui. 185 dias na frente do tempo. Isso aqui terminaria que dia? Deixa eu ver. Isso aqui terminaria que dia? Deixa eu ver. Dia? Não deveria ter a data aqui? Bom, enfim. São seis meses. A gente está em março. mês três, vai terminar no mês nove. Talvez dê para segurar. Sério? O cara foi lá resgatar o outro e se escondeu? Está zoando, né? 45 dias aqui. Na real, não foi ele que foi resgatar o outro, não. Está de boa. Você vem para cá. E você vem... Ah, não. Ele mesmo que foi lá resgatar e se deu mal. Ok. Ah, eu tenho fábricas paradas? Não, né? Vou fazer mais umas fábricas aqui, simplesmente porque sim. Porque a gente pode. Porque é legal. Deixa eu ver aqui. Talvez nessa região. Essa região aqui está lotada. É, vamos fazer aqui, não vai. Faz mais umas fábricas aí, simplesmente porque sim. Ah, Waka, esse aí não é o lugar, o melhor lugar para se fazer. Não estou nem aí. Vou fazer ali mesmo. São mirabres, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara. Antiaéreo, antiaéreo. Está tranquilo, né? Está tranquilo ou está tranquilo? Ok. Talvez eu pudesse... Por que está faltando de equipamento? Partilharia, no geral. Onde o suporte está ok. Não está ok, mas está ok. Entendeu? Se não está assim, nossa, como está maravilhoso. Mas está indo. Talvez eu pudesse focar um pouquinho mais. Beleza, deixa assim. Produzir um pouquinho mais de artilharia ali sim, porque só 1.5K não vai tancar, não. Só 1.5K não vai tancar. Ok? Deixa aí, hein? Eu realmente preciso dos Marines agora. E eu preciso... Preciso dos Marines e preciso de uma invasão maior. A partir do momento que a gente conseguir fazer isso, talvez... Talvez existe um mundo onde a gente invade o K e eles se entregam. Existe um mundo onde isso acontece. Do contrário, galera. Não tenho o que fazer. Tá? Do contrário, não tenho o que fazer. Vamos lá. Vamos esperar o tempo passar aqui. Improved Equipment. Maravilha. Poderia pegar mecanizados? Poderia. Poderia. Talvez valha a pena? Talvez valha a pena. Deixa eu pegar o nível 2 aqui. Do bagulho X que a gente está usando, que é manutenção. Tá? A gente vai utilizar pelo menos. Deixa eu ver isso aqui. Como é que está o treinamento desses caras... De vocês, na real. Tá indo, né? Ok. Como é que está o treinamento de vocês? Quase lá também. Deixa esses caras terminarem de treinar. Eu vou dar deployment neles, porque a gente precisa de mais pessoas ali. Ah, velho. Tá zoando. Acabei de salvar o cara, velho. Oh, Deus do céu. O cara voltou e já vai salvar o outro. É isso. Pronto. Salva lá que dá pouco. Aqui não tem nada que a gente queira pegar, né? Que vale a pena. Talvez você que vai me dar mais um slot. Ok? Eu meio que gosto. Tem mais alguma coisa? Deixa um... Damage to Garrison menos 15%. Me parece decente. Me parece bem decente, diga-se de passagem. Ah, isso aqui é Construction Speed, que também é decente. É bem tarde agora pra gente pegar aquilo ali, mas talvez seja... Ah, quer saber? Eu quero... Damage to Garrison. Que vai me ajudar a manter um pouquinho do meu Manpower. Aqui, eu gosto da ideia. Até porque a gente já tá com 10% aqui de recrutamento. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos ver aqui, galera. Galera brigando aqui. Ok. Deixa eles brigarem aí. É realmente... Cara, olha a quantidade de exército que o Ken coloca aqui ao redor, velho. Imagina a quantidade de exército que ele não tem lá na ilha. Tá? Imagina a quantidade de exército que ele não tem lá na ilha. Tá? Então, imagina. Enquanto isso, o Hayek tá ganhando ali porcentagem, né? Só porque ele tá bombardeando, né? Suicidando os aviões dele. Assim como o Hayek faz. Eu tenho uma quantidade decente de aviões aqui. Eu deveria, inclusive, dar deployment no restante. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. É, eu não tenho tantos aviões assim na reserva, não. É, não tem, não. Sei que tinha mais. Então, não vai fazer diferença no final do dia. Você não tem nada pra gente evoluir. Você também não. Também não. Computing Machine. Isso é bom. Posso pegar o próximo nível, né? Ok. Let's go. Você nada. Vamos ver se esses caras realmente não tem nada aqui pra gente evoluir, galera. Infantry Expert. Isso é maravilhoso. Infantry Expert. Esse cara aqui, se ele tivesse Infantry Expert, na real você tem... Quem tem Logistic Wizard, então? Não tinha um cara que tinha? Não tinha um cara que tinha? Tô louco? Você, talvez? Ah, você tem. Ok, ok, ok. Ou você tem, Logistic Wizard. Espera aqui. Nível. Que nível? 5. Você. 7. Uau. Esse cara aqui tem 5 de defesa e 10 supplies. Meu Deus. Só não tem ataque, né? O resto ele tem. E esse cara aqui, ele tem 6, 4, 4, 5. Esse cara aqui é bem balanceado. Bem decente. Bem decente. Tá bom. A gente usa você. Pra ser o general das nossas principais forças. Faz sentido. Deixa eu ver aqui. A galera treinou. Dá Deproi aí. Deproi. Pronto. Deproi dado. Vou colocar aqui. Perfeito. Como é que tá isso aqui? Tá de boa, né? Área. Só por garantia. Pra cá. Pra cá. Pra cá. 51. 53. 54. A gente tem 55 regimentos. Meu Deus. Só pra defender toda essa região, né? Uau. Tá bom. Deixa eu ver como é que tá aqui os territórios ocupados. Pelo menos sossegaram, né? Pararam de encher os patovar. Vamos recrutar uma galera aqui. Pode ser você. E você venha fazer zoeira aqui. Mantenha a espionagem ali alta. Beleza, né? Tranquilo. O que que tá faltando? Se a gente tem de sobra. Não preciso comprar mais de você. Porque eu peguei o cara ali. Tranquilo. Porque a gente pegou Portugal, tá galera? Só por causa disso. Deixa eu dar desbend nesses caras aqui. Que eu não quero eles. E isso aqui eu quero comprar alguma coisa. Pode ser? Comprei que vai valer a pena. Fechou. Certo? Certo. Por enquanto é isso, galera. Por enquanto é isso. Eu preciso terminar de pesquisar os Marines aqui. Que ainda não foi. Hello there. Marines. Tá. Tem uma parada que eu deveria tá fazendo. Que é... Você. Eu deveria tá fazendo isso aqui. Tá? Isso aqui faz com que a gente pesquise mais rápido. Eu acho que não vai aplicar pras pesquisas que estavam... Rolando agora, né? 10% de tempo reduzido, tá vendo? É. Aquilo ali é maravilhoso. Eu peguei a escavação. A escavação vai ajudar eventualmente. Eventualmente ajuda. Vamos pegar bomba atômica aqui, né? Vai que a gente precisa em algum momento. Quê? What? Você cedeu o território pros caras, velho. Tá zoando. Porra, Romênia. Cedeu o meu território pros caras, é isso. Bacana, hein? Bacana demais. Opa, tem um Infantry Expert aqui que dá pra gente contratar agora. Quero. Com certeza quero. Oh no, não dá. Já tem outro? Já tem um. Oh no. Tá bom, vamos pegar esse cara aqui. Não vou ser. Cadê o outro? Cadu Alt? Perse. Perse. Parece que tudo é inútil. Meu Deus, eles são muito ruins, galera. Muito ruins. Isso aqui dá Ace Generation. Isso aqui dá Intercept, ataque. Pode ser o certo. Pronto. Gastar esses pontos aí, né? Porque tem que fazer alguma coisa, galera. Tem que fazer alguma coisa. Tá. Esses caras estão parados. Você tá parado. Vem pra cá. Ali em cima. E você... Você fica aí mesmo provendo defesa passiva, tá? Só pra galera também não ficar me decifrando aí e tudo mais. Vamos ver como é que tá isso aqui. Volta cinco dias pra gente decifrar o resto. Beleza. Tá decifrando. Até que decifra rápido. A cifra desses caras. O Deciphered. Beleza. E aí? Tecnologias. Hello there. 16 dias pra Marines. Perfeito. A gente tá com 62 pontos aqui de Army Experience. Deveria tá com mais, né? Não sei porque que tá só com isso. Se o Japão parou de brigar. Cara, foi literalmente isso. O Japão parou de brigar aqui, ó. Foi literalmente isso. O Japão parou de brigar. Japão, briga aí, pão. Tá zoando? Tô com um problema aqui de Garrison. Sério? Como, velho? Tá. Marines nível 1 não é o suficiente, né? A gente vai tentar evoluir pra Marines nível 2. Não sei se vai dar tempo. Mas a gente vai tentar fazer. Marines nível 2, 133 dias, ok. Só vai. Perfeito, ok? E agora a gente precisa, né? Editar essa divisãozinha. Essa divisãozinha aqui eu quero que ela seja de pelo menos 12, tá bom? E a gente vai colocar um suportezinho aqui nela. E agora, eis a questão, né? O que esses caras precisam pra suporte? Provavelmente antiaéreo e artilharia. Isso aqui é meio que obrigatório. Vamos ver o restante aqui. Ok, galera. Deixa eu testar quantas unidades eu conseguiria fazer dos Space Marines aqui. Deixa eu salvar. Se eu fosse treinar isso aqui, quantas unidades? Duas! Duas! Why? Dois só? De 15 widgets? Tá zoando, velho. Porra, nem valeu. Nem valeu treinar isso aqui. Meu Deus. É, a gente tá fadado ao fracasso aqui mesmo, galera. Não tem o que fazer, não. Só vamos aceitar que dói menos, né? Só vamos aceitar que dói menos. Ok. Deixa eu dar deployment nesse exército aqui. Esse exército aqui, em teoria, é forte. Teoria. Deixa eu colocá-los aqui. Ah, cara, você ficou acima. Eu sei. Só que eu vou teletransportar esses caras pra cá, na real. Certo? Ficou três regimentos aqui sobrando. Ah, porque eu tenho essas divisões aqui, né? Não, vai embora. Tá zoando. Tchau. Oh, não! O que eu fiz? Miss Click! Oh, não! Ah, não. Ufa. Pra mim que eu tinha deletado tudo. Ufa, ufa, ufa. Ai, adoro. Maravilhoso isso. Beleza. Deixa eu aumentar agora. Ah, ufa, galera. Agora sim, né? Oito divisões dessa. Tá bom. Oito divisões já é alguma coisa. Oito divisões já é alguma coisa, né? A gente já tem um caminho aqui. Já tem alguma coisa pra fazer, né? Outra coisa que eu quero fazer é treinar esses caras. Vai ser bem importante treinar esses caras, na real. Pum. Pronto. Ok. Treina esses caras lá. Let's go. Deixa treinando aí. A gente vai precisar. Vamos dar deployment no que a gente precisa. Beleza. Talvez... Deixa eu ver se esses caras estão treinados. Ainda não, né? Então vou dar deployment no lugar nenhum, não. Ok. Vamos dar uma segurada aí. A gente tá terminando aqui, galera, nossa Landcraft de 40, tá vendo? Inclusive eu deveria preparar esse avanço violento aqui. A gente vai fazer isso. Me dá um segundo, galera. Um segundinho. Ok, galera. Eu coloquei nossos Space Marines aqui para serem feitos. Eu também fiz a manutenção aqui dos nossos ataques, né? Pra UK. Eu não sei, galera. Eu não estou confiante, tá? Não estou confiante, tá? Não estou confiante. Tô perdendo o quê? A galera tá sendo bombardeada. Quem é a vida? Eu tirei também o esquema de pesquisa aqui. Eu não acho que vai dar pra pesquisar isso aqui a tempo. Na verdade vai, né? Na verdade vai. Landcraft aqui já foi, né? Beleza. Manutenção nível 2 já foi. Que é maravilhindo. Tem coisa que a gente está usando bastante. Engenheiros. Dá pra pegar nível 3 à frente do tempo? Não acho que é uma boa ideia. Muito à frente do tempo. Essas coisas aqui também estão. 254 dias aqui. Aqui a gente tanca, tá? 7 dias aqui pra pegar o próximo Landcrafting. Landcrafting. Ok. Let's go. Thank you very much. Perfeito. Agora a gente pode fazer invasões maiores. Já ajuda. Quero eu pegar essas coisas? Na verdade eu quero. Deixa eu ver aqui. Tem coisa sobrando. Ah, não. Não quero. Na real aquilo ali é bom, galera. Na real aquilo ali é bom. Na real fazer isso aqui não é má ideia. Na real fazer isso aqui não é má ideia. 7 de novembro? Yes! Ok, 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 ok. Então, 17 de novembro a gente vai ter um Floating Harbor ali. Tem quem sabe isso aqui nos auxilie a fazer a nossa invasão aqui ao United Kingdom. Let's go. Vamos lá. Vamos esperar isso aí. Vamos ver o que acontece. O que pode dar deployment aqui? Vocês? Não. Não vou dar deployment pra vocês não. Vocês ficam aí agora. Estou juntando equipamento aqui. Estou juntando equipamento aqui. Deixa eu ver como é que a gente está. Falta artilharia. Definitivamente falta artilharia. Como é que está anti-aéreo? Como é que está? Anti-aéreo a gente tem. Falta artilharia. Ok. Definitivamente falta artilharia. Eu gostaria de aumentar a nossa produção de artilharia. Vou tirar escadas aqui. Sobrou fábricas. Ok. Vou colocar mais um aqui. Talvez um pouquinho mais. Como é que está de equipamento de suporte? Não tem muito. Ah. Não tem muito não. Vou pegar mais um. Cadê? Mais aqui. A gente faz o resto aqui. Certo? Certo. Beleza. Ok. Deixa essas fábricas desse jeito aí que está melhor. A gente está em outubro. Nosso ataque vai acontecer só em dezembro. Enquanto isso a gente está juntando equipamento. Galera. Para você que está acompanhando o YouTube. Eu vou encerrar esse episódio. Tá bom? No próximo episódio a gente continua a nossa campanha. Vamos tentar fazer o último avanço aqui. Continuar. Vai funcionar? I don't know. A gente vai testar. Antes galera. Deixa eu clicar em uma coisa que eu descobri. A gente está em passear o mobilization até agora. Sabe-se lá por quê. Tá bom? Vamos com mobilização total. Simplesmente porque sim. Certo? É isso. Mais pra vocês ter vocês comigo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.